Seguimos aqui com o nosso Balanço Geral e agora vamos acionar ao vivo a Raquel Schneider mais uma vez, porque ela traz informações da Operação Veraneio, que está começando, está na Unidade dos Bombeiros. Mais uma vez, boa tarde, Raquel. Oi, João. E pensando nesse fim de semana em que a previsão é de muito sol, muito calor e provavelmente as pessoas vão curtir praia, pelo menos eu pretendo, é interessante a gente falar dessa Operação Veraneio, que é a principal operação do Corpo de Bombeiros em Santa Catarina, justamente para garantir mais segurança aos banhistas. Estamos aqui no 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros e aqui ao meu lado o Major Renan Fernandes, que é subcomandante do 4º Batalhão. Major, boa tarde. Explica para a gente, então, quais são os focos da Operação Veraneio nas praias aqui do litoral sul. O Corpo de Bombeiros, a partir de hoje, inicia a alta temporada, que vai até o final de fevereiro, de forma a gente guarnecia a segurança aquática de toda a região, principalmente aqui no sul e no extremo sul do estado, passando pelas praias de Balneário e Rincão, Morro dos Conventos, Balneário e Arroio do Silva, Balneário e Gaivota, e cerrando o extremo sul em Passo de Torres. A gente pensa, claro, no salvamento, em questões de afogamento, mas os bombeiros dão suporte em outras situações também. Quais ocorrências a gente pode destacar e orientações para os banhistas? É o foco do Corpo de Bombeiros, assim como em outras áreas também, a gente está trabalhando sempre a questão da prevenção. Na temporada passada, para que os telespectadores tenham uma ideia, foram mais de meio milhão de prevenções realizadas pelos nossos guarda-vidas, de forma a evitar e prevenir os afogamentos em toda a nossa horda. E pensando em, por exemplo, água-viva, que a gente sabe que de vez em quando aparece por aqui, o pessoal fica preocupado. Qual que é a orientação? Sim, também se você sofrer alguma queimadura por água-viva, pode estar procurando o posto de guarda-vida, que ele vai dar o primeiro atendimento, lembrando sempre que no ferimento, no caso de água-viva, não está utilizando água doce, e sim podendo fazer lavando aquela área que está ferida com vinagre ou mesmo a própria água do mar. Fala um pouquinho sobre a questão das bandeiras, para o pessoal ficar atento. A gente sempre reforça procurar uma área em que tenha uma guarita dos bombeiros para se banhar com segurança, né? Exatamente. A orientação principal do Corpo de Bombeiros é procurar sempre os locais que são guarnecidos com o serviço de saúde aquático e que ele esteja ativo. Também você pode estar baixando no aplicativo do Corpo de Bombeiros, que chama-se cbmc.cidadão. Ali também você pode baixar o aplicativo e ele vai ter todas as orientações, todas as praias que estão disponíveis naquele momento, a bandeira, os riscos de afogamento. Nós estamos com uma bandeira vermelha, que indica um alto risco de afogamento, uma bandeira amarela, que por sua vez o médio risco de afogamento, ou a bandeira verde, indicando baixo risco de afogamento. No aplicativo você encontra todas as informações, inclusive a questão de bauneabilidade também, se a água está própria ou imprópria para o banho. Para a gente finalizar, até quando vai a operação? Até quando as praias aqui do Sul terão a guarnição dos bombeiros? O nosso serviço é dividido em três etapas. A pré-temporada, que iniciou no mês de outubro e vai até o dia de hoje. Hoje nós estamos iniciando a alta temporada, que vai até o meio de fevereiro, meados de fevereiro, que aí nós iniciamos a pós-temporada. Nesse caso a gente já diminui também o número de postos, conforme o número de banhistas também, seguindo com alguns postos ativos até o carnaval e passando também por fim até a Páscoa. Perfeito, Major. Obrigada pelas tuas informações. Fica o recado aí, para quem vai curtir praia, segurança sempre. João, é contigo. Obrigado, Raquel. É verdade, segurança acima de tudo, né? 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 É verdade, segurança acima de tudo, né?